Mais um Tokudok no ar, edição extra, porque esse vídeo não tava programado, não era mais pra ter vídeo em 2016, mas cara, não tinha como, a internet explodiu ontem com a notícia que o Jaspion tá de volta. Calma que eu vou explicar tudinho com o máximo de detalhes que já saiu, que eu entendi por aqui. Eu tô fazendo esse vídeo no final de 2016, tem muita coisa pra acontecer ainda. Vai rolar um filme, crossover entre Gavan e The Caranger. Gavan, o primeiro Metal Hero, The Caranger, o Super Sentai espacial da polícia. Tanto que esse filme chama-se Space Squares, esquadrão espacial. Esse filme, além do crossover entre um Sentai espacial policial e um Metal Hero policial espacial, vão aparecer aí mais personagens que a gente conhece muito. Se você não tá acompanhando o Tokudok desde sempre, eu já falei em vários Tokudok News anteriores a esse, procura lá depois, vou deixar alguns links na descrição e aqui no fim do vídeo, com essas notícias deste filme, que desde que estão surgindo. Mas vamos lá, o que que acontece com a volta do Jaspion? Calma que não é a volta definitiva, é só uma participação. Saíram scans de revistas aí essa semana e se liga, vou mostrar aí na tela pra vocês. Nessa página aí você pode ver o Geki, que é o Gavan novo, caidaço no chão, com o Akazabamban aí salvando ele aí, e ele destroçado no chão. O cara apanhou pra caramba, olha a cara de gatinho do Shrek dele. Aí na imagem de cima é o Gavan, o The Carad e o Magaren se estapeando. O Magaren que você pode ver está com uma roupa um pouquinho diferente do que a gente tinha visto na série em lá 85, né? Bom, nas imagens pequenas da esquerda, dá uma olhada. Tá o Geki com o Akazabamban, trocando uma ideia. O Geki apanhou, com certeza é depois dessa cena grande da imagem. Embaixo tem a Omeco e o Senchan casando. Não dá pra saber ainda se eles casaram de verdade, ou se é mais um daqueles episódios de casamento pra tá aí bandido, como já aconteceu em vários episódios do Super Sentai. Na imagem de baixo tá o Deca Break, o Tetsu, ao lado do Dog Kruger. Apresentando o distintivo, talvez aí pra se transformar, chamando o Emergency. Abaixo, os dois heróis policiais Gavan, das duas gerações. Com a participação do Kenji Oba, isso é muito legal, vai ter o Kenji Oba, o Gavan original, no filme. Esse filme tá muito rico. Embaixo há o Omeco aí, depois de tomar uma porrada também, hein? E essa é a primeira imagem, o primeiro scan. Então, ó, legal saber que, além dos antigos aí reaparecerem, o Kenji Oba ainda está fazendo papel em filmes do Gavan. Isso é sensacional. Na próxima imagem, a gente tem aí uma Garen com a Benikiba. Sim, a Benikiba, que eu já tinha falado em algum news anterior, que tá de volta, dessa vez com uma nova atriz, a Miki Herrara. Você pode ver que a Benikiba tá com a roupa de Benikiba. Lógico que um pouco mais estilizada pra modernizar pra agora, tá mais moderna. E os dois vão ter ligação na série um com o outro, com certeza. Talvez, não se sabe se a Benikiba ressustou uma Garen ou vice-versa, ainda não se sabe. Embaixo, um monstro, que vai ser provavelmente um vilão da história. E na parte da esquerda, temos a primeira imagem com a Benikiba e os policiais de Caranger na central. Embaixo, o Gavan contra o monstro, que tá aí do lado. E embaixo, todo mundo tava esperando por isso, o Jaspion. Sim, o Jaspion vai aparecer nesse filme. Calma lá, não se sabe ainda se é pra vir atrás do Magaren, ou se vai ser um flashback pra explicar pros mais novos quem é o Magaren. Se ele é o vilão do Jaspion, tudo que aconteceu antes. Não está definido isso ainda. É simplesmente uma imagem do Jaspion falando que ele vai estar no filme. Quanto tempo, como, se ele vai ser um dos personagens principais, não se sabe nada. Tá muito cedo pra definir, porque o vídeo só sai em junho de 2017. Tô fazendo esse vídeo em dezembro de 2016, hein. E se liga na próxima página, porque tem mais participação. Olha isso. Vai sair um filme antes desse, que é o Girls in Trouble, só com as meninas dessas séries. Tá? Você pode ver aí nas imagens que tem todas as meninas, inclusive lutando com a Benikiba. E a Herbaira. Se você assistiu Spilvan, você vai lembrar da Herbaira. A Herbaira era a Ellen, a irmã do Spilvan na história. O que nos leva a crer que pode ser que o Spilvan também apareça. Ou não. Ou simplesmente a Herbaira só aparece no filme das meninas, e como é um filme exclusivo só com mulheres, talvez fique só por aí também. A gente não sabe nada de concreto. Não tem nada concreto. Tô indo, tá soltando homeopaticamente isso. Mas vamos lá. Se a Herbaira apareceu e a Benikiba já tá no filme anterior, talvez a Benikiba ressuscite o Magari. Ou eles apenas se encontrem. Isso também não é um detalhe definido. Mas a Benikiba vai estar nos dois filmes. Olha que demais. Então a gente tem aí, além da Benikiba ligando os dois filmes, tem o Magari no filme geral, e a Herbaira no filme exclusivo pra mulheres. Já que, claro, ela é uma mulher. Então vamos lá. Sobre a participação do Jaspion, eu sei que você ficou doido, eu também fiquei, todo mundo ficou louco, todo mundo queria isso, né? Eu até falei em news anteriores, que não vai ter remake no Jaspion. E galera, não vai ter remake do Jaspion. Continuo batendo nessa tecla. Isso é só uma participação. Não se sabe se é um flashback pra explicar o Magari, ou se é o Jaspion vindo atrás dele. Calma, tudo pode acontecer. A Toei tá doida. Mas não vai ter remake, não vai ter nova série, não vai ter filme exclusivo. É só uma participação do Jaspion. Se o Ricardo Kurosaki vai aparecer ou não, eu duvido e eu dó, como diria a vovó. Não vai rolar o Ricardo Kurosaki dublando. Ao contrário do Magari, que o Junichi Haruta, o vilão, o ator original, vai dublar o vilão. Então o Ricardo Kurosaki brigou com a Toei, não quer mais saber, tá lá com as aulas de mergulho dele, tá de boinha nele na água ali. Esquece o cara. Também não se sabe se o Tarzan Galáctico vai ser o Jaspion. Talvez nem apareça um cara fisicamente, pessoa, vestido como o Jaspion. Talvez seja só essa aparição, se for um flashback, menos chance ainda. Mas pô, demais saber que ele vai voltar, né? Talvez isso seja também um pretexto pra relançar o Magari em figure art como esta. O que não seria nada mal. Quem não queria ter um bonequinho do Magari bonitinho como esse. E o Jaspion que a gente viu aí nas imagens, tá com a Metaltex nova, aquela brilhante, não aquela opaca que fazia cenas de luta. O que pode também levar a crer que não vai ter muita cena de luta com o Jaspion. Mas essas cenas mais bonitas que aparecem aí reluzente pra caramba. Enfim, essas são as notícias que temos até agora. Dezembro de 2016, tô gravando esse vídeo, não vamos esquecer. Esse filme sai em junho de 2017. Então tem chão, tem seis meses pra rolar. Vai pintar trailer, vai pintar mais scan, vai pintar mais imagens. E fica de olho que é claro que o Tokudok tá aqui pra te lembrar, pra te alertar, pra te atualizar de tudo. Fica de olho, inclusive lá na página do Facebook do Tokudok, porque lá eu já tinha publicado essa notícia e uma galera enviou depois. Olha isso, olha isso. Acompanha a página do Facebook do Tokudok. Clica lá. Aí você vai receber todas as notificações e vai se atualizar mais rápido também. O canal do Tokudok não é o único. Tem lá muita coisa na página. Valeu, é isso. Obrigado pela confiança de todo mundo que mandou mensagem. Eu senti todo o calor e amor de vocês, porque uma galera mandou mensagem falando pô, fala sobre isso, faz vídeo sobre isso, você viu isso, só vou acreditar quando você falar, pô, que demais, cara. Eu tô até muito surpreso com isso, muito feliz. Um abraço pra todo mundo. A gente se fala em 2017. Abraço.